Achei muito interessante a estrutura, eu não imaginava que era assim, né? Tinha uma ideia totalmente diferente do Acre, totalmente diferente, né? Eu conhecia, mas não com um padrão tão elevado assim, né? Muito pressionado com tudo que a gente viu aqui. Eu não imaginava encontrar essa estrutura toda, desde todo o processo da criação de piscicultura dos três peixes. E tudo amarrado, né? Ração, todos os processos de peixe. Aí você tem a... Cultivo agora, por exemplo, aqui na fazenda com açaí. Então, toda uma composição com a comunidade ajudando, com o empresário ajudando, com o governo ajudando. Fiquei muito pressionado. Fiquei muito bom. Fiquei muito bom. Fiquei muito bom. Obrigado.